Boa noite, pessoal. Bom, então, eu sou conhecido como Turicas, eu comecei a programar com 14 anos de idade e comecei a aprender Python em 2005. Então, já tenho uma trajetória bem grande com relação ao uso de Python e eu desenvolvo, mantenho alguns projetos em Python justamente para facilitar o acesso a dados. Eu trabalho muito com jornalistas, trabalho com dados públicos e aí vou apresentar um pouquinho aqui rapidamente do trabalho que eu venho fazendo e alguns exemplos práticos que podem ajudar no dia a dia de quem precisa trabalhar com dados públicos. Vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz uma apresentação. Essa apresentação, ela, inclusive, já está disponível. Bom, para quem aí quiser interagir comigo, aqui estão os meus contatos. Como eu falei, eu sou o Turicas, Twitter, GitHub, YouTube, Slideshare, Instagram, etc. Meu e-mail é turicas.brasil.io. Fiquem à vontade para entrar em contato caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão aí sobre os conteúdos abordados. O que a gente vai ver aqui? Eu vou dar uma contextualização sobre dados abertos, só para caso tenha alguém que ainda não tenha tanta familiaridade com o tema. Vou mostrar algumas aplicações de dados abertos no jornalismo e depois vou mostrar alguns problemas que a gente tem. Daí a gente vai ver as ferramentas para trabalhar com esses dados para resolver esses problemas. Eu vou focar aqui nessas dúvidas, Python e Roles. E no final eu vou apresentar o Brasil ao IOC um projeto de dados abertos acessíveis que eu criei. Os slides já estão disponíveis nesse link, bit.ly barra turicas traço edd. Então vocês podem acessar e ir a um site, tipo esse daqui que eu estou aberto aqui. E aí vocês podem ir acompanhando. Nos slides tem link para tudo que eu vou citar. Então fique à vontade para acompanhar lá e aí as referências estão todas linkadas. Bom, tudo que eu vou apresentar aqui é software livre. Isso quer dizer que o código está disponível. Vocês podem baixar, vocês podem ir lá no GitHub e se encontrar algum bug e criar uma issue. Vocês podem criar um pull request, que é uma modificação do código. Então está tudo de maneira aberta. Vocês conseguem usar, sem precisar pagar nenhum tipo de licença, esses softwares. E tudo que eu vou mostrar aqui foi escrito em Python, usando essa linguagem de programação. Bom, só para contextualizar a questão dos dados abertos, o conceito que eu utilizo é esse da Open Definition, que tem lá no Open Data Handbook. E eles falam que os dados abertos são os dados que podem ser livremente utilizados e reutilizados, redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos a no máximo a exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras. Isso quer dizer que a gente pode pegar dados que são considerados abertos e utilizar, por exemplo, para fins comerciais. Não importa se eu estou utilizando em uma ONG sem fins lucrativos ou em uma empresa, se o dado é aberto eu posso fazer isso. A maior parte dos dados abertos disponíveis hoje são dados públicos, são disponibilizados pelo governo. E no Brasil especificamente a gente tem a lei de acesso à informação, que entrou em vigor em 2012. Está aqui o link para ela, que eu costumo dizer que é super necessário para a gente ter mais transparência dos governantes. E é uma lei que ajudou muito a crescer esse movimento de dados abertos no Brasil. Ao longo da apresentação vocês vão ver que a lei, apesar dela ser totalmente necessária, não é suficiente, porque muitas vezes a gente ainda tem alguns problemas relacionados a essa questão dos dados abertos, da dificuldade de acesso a esses dados, mas é uma lei muito importante. Eu costumo dizer que o Brasil está à frente de diversos países com relação a dados abertos. A gente tem muita informação relevante, disponível, que pode inclusive ajudar demais, não só a jornalistas, mas a pesquisadores, a pessoas que querem criar projetos de inovação cívica, para fazer controle social e tudo mais. Coloquei dois links aqui também do kit de dados abertos do governo brasileiro e no próprio site da Escola de Dados, onde tem tutoriais e diversas outras informações sobre dados abertos. Bom, dito isso, eu vou mostrar então alguns exemplos de aplicações desses dados. Aqui tem um exemplo de um conjunto de matérias que a gente fez em conjunto com o Juan Torres, para o Correio 24 Horas, que é o maior jornal da Bahia. E essas matérias foram basicamente feitas a partir de dados que a gente coletou do Enema, que tem as condições e a vulnerabilidade das praias. Então, nesse caso aqui, a gente teve que baixar diversos arquivos diferentes, fazer várias extrações, normalizações de dados, para então, no final, ter um arquivo em que a gente conseguia, por exemplo, filtrar, criar gráficos e tudo mais. Então, nesse caso aqui, a gente teve que usar bastante programação para automatizar esse processo, porque eram mais de 1.500 arquivos, e eram todos arquivos em formato PDF. Então, isso acabava atrapalhando o processo, para fazer manualmente demoraria muito tempo, e Python ajudou a gente a automatizar esse processo aí. Um outro exemplo aqui, que eu fiz em conjunto com a Juliana Bianconi, para Gênero Número, saiu em 2018, nas eleições. A gente chegou a fazer também em 2016 algumas matérias relacionadas a isso, mas a gente conseguiu identificar as candidaturas que tinham zero ou um voto em 2016, e aí a gente pegou em 2018, em 2016, a gente também fez esse levantamento, e descobrimos que alguns partidos utilizaram candidatas como Laranjas, para cumprir a cota de candidaturas do Legislativo. Então, em 2016, esses partidos utilizaram esses nomes dessas mulheres para a candidatura do cargo de vereadora, e em 2018, utilizaram para deputado estadual. Então, a gente conseguiu fazer essa relação aí entre os dois anos de eleição, identificamos pelo CPF das candidatas, e aí, enfim, para que isso tudo acontecesse, obviamente a gente teve que baixar muitos dados do TSE, fazer diversas normalizações, correlações e tal, para chegar no final nessa planilha com esses nomes. Um outro exemplo aqui, que aí foi uma matéria que eu fiz junto com o Adriano Belisario, para a pública, e a gente queria entender a questão do sorteio do Supremo Tribunal Federal, como é que os processos são distribuídos, qual é a regra, e eles não disponibilizam a informação de como esse algoritmo funciona, então o que a gente fez foi a engenharia reversa. A gente baixou mais de 650 mil processos, a página de cada um desse processo, e automatizamos a extração dos dados desse processo, que tem a data da distribuição, o relator e tudo mais. E a partir desses dados, a gente conseguiu fazer essas análises. Então, aqui tem um exemplo de automação, que a gente está falando aí de centenas de milhares de itens a serem baixados, e nesse caso, eu acho que já tornaria inviável fazer manualmente. No caso lá da Bahia, são 1500, até daria para baixar esses arquivos manualmente, demoraria, seria chato, mas aqui eu acho que já inviabilizaria fazer esse trabalho manual. E aqui também a gente tem uma informação bem relevante de se utilizar software, se utilizar programação para fazer jornalismo, é que muitas vezes a gente tem dados que estão implícitos, e a gente consegue automatizando tarefas, extrair esses dados. Por exemplo, apesar do Supremo não ter informado para a gente como funciona o algoritmo de sorteio, fazendo esse processo de automação, baixando todos os processos para a data que a gente queria, extraindo esses dados, estruturando tudo, a gente no final ficou com a base de dados, que a partir dessa base a gente conseguia ver exatamente qual é a distribuição de processo ao longo do tempo, por relator, e com isso a gente consegue ter aí algumas hipóteses com relação a como funciona esse algoritmo. Então essa é uma informação que está implícita dentro ali de cada página, de cada processo, mas que se a gente automatiza e faz, tem uma visão um pouco mais ampla de todos os processos, a gente consegue extrair informações relevantes. Um outro exemplo que eu costumo dar bastante é de um programa que eu fiz para resolver o simulado do DETRAN, da prova teórica. Então eu fiz um programa que entra no site do DETRAN do Rio, faz lá o simulado, depois pega as respostas corretas, guarda isso no banco de dados e fica fazendo isso muitas vezes. No final desse processo, eu tive não somente todas as perguntas com as respostas corretas, mas também a probabilidade de cada pergunta cair, porque eu coloquei o programa para rodar milhares de vezes, ele executou 22 mil vezes o simulado, e no final eu tinha também uma informação que a probabilidade de uma pergunta cair, e essa informação não está em lugar algum no simulado, não tem lá, como tem a pergunta, não tem escrito o percentual, a probabilidade dela cair. Mas automatizando o processo eu consigo extrair essa informação. Então tem muitos dados que estão implícitos, que a gente consegue obter a partir desse processo. Bom, continuando aqui então, na escola de dados a gente tem aí essa definição, que foi criada pela School of Data, que a gente chama de Data Pipeline ou Funil de Dados. Sempre que a gente vai trabalhar com dados, a gente passa por essas etapas, tem umas pessoas aí que estão assistindo que provavelmente já estão cansadas de saber disso. O que é relevante aqui é entender que algumas dessas etapas podem ser mais trabalhosas ou menos que outras, e a automação de tarefas pode ajudar muito a encurtar o tempo dessas etapas. Essas etapas são justamente essas três, de obtenção, verificação e limpeza de dados. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho que eu tenho feito relacionado justamente a essas três etapas. Antes de ir direto para a parte prática, eu só vou mostrar aqui alguns exemplos de problemas que a gente tem com relação ao acesso a dados no Brasil. Então, um exemplo aqui que ficou bem famoso foi o caso da Receita Federal, em que eu fiz um pedido de essa informação junto com o Bruno Morassucci e o pessoal da equipe da Operação Serenata de Amor. A gente queria alguns dados relacionados às empresas, por exemplo, às atividades empresariais, endereço e tudo mais. E daí a resposta foi negativa e eles colocaram um link de um serviço pago do CERPRO, em que a gente teria que pagar em torno, segundo as contas que eu fiz na época, 506 mil reais para acessar essa base de dados que deveria ser pública. Então, esse é um tipo de problema que é um problema não técnico, que a gente enfrenta quando a gente está trabalhando com dados abertos e que a gente tem que saber resolver também. Nesse caso, a gente entrou com recurso e com muita paciência e tempo a gente conseguiu finalmente ganhar esse processo e recebemos pelos Correios um pendrive com os dados. Então, aqui é só para mostrar para vocês que nem sempre o problema é técnico, nem sempre a questão aí a ser resolvida é de ordem técnica. Então, saber como funciona a lei, saber como criar pedidos, entender aí todo esse processo é muito importante também para a gente conseguir ter acesso a esses dados. Um outro exemplo aqui, também da Receita Federal, depois que aconteceu isso aí tudo em 2018, a Receita passou a disponibilizar no próprio site dela esses arquivos para download que tem as empresas, os sócios e tudo mais e o que acontece é que o computador, o servidor onde esses dados estão hospedados é muito lento. A primeira vez que eu tentei baixar, a estimativa era de que o download terminaria em 4 dias. Então, eu coloquei aqui o link do Twitter, que eu fiz uma thread sobre isso e isso também é um problema, né? Porque apesar do dado, nesse caso, estar disponível, ele não está tão fácil de ser acessado, né? Porque se eu tenho que esperar 4 dias com o meu computador ligado para ter o arquivo no meu computador, então eu vou ter, de certa maneira, aí uma dificuldade, uma dificuldade, um atraso no processo de análise desses dados. Um outro exemplo aqui também da Receita Federal tem a ver ainda com esses dados dos sócios. Depois que você espera lá os 4 dias para baixar os arquivos, você tem lá na sua máquina um arquivo zip que você descompacta e aí vai aparecer um arquivo que não tem um formato padronizado. Esse formato é um formato que a própria Receita Federal criou para disponibilizar esses dados e você não consegue abrir esse arquivo em nenhum software que você já conheça. Por exemplo, não dá para abrir ele no Excel, ele não está no formato do Excel, não dá para abrir ele no software de banco de dados, porque ele não está em formato nenhum, nenhum banco de dados suporta. Ele é um arquivo que foi criado para isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu criei um programa para pegar as informações desse arquivo e gerar arquivos CSV, que são arquivos já, um padrão, CSV é um padrão aberto para escrever planilhas e daí esse programa que eu criei faz justamente a automação desse processo. Ele lê uma parte desse arquivo da Receita Federal, cria lá a parte do arquivo CSV correspondente para fazer justamente essa tradução, digamos assim, de formato. e depois que o dado está em CSV, como ele é um formato largamente utilizado, padronizado, aí sim você consegue, por exemplo, fazer a importação desses dados no software de banco de dados, utilizar em algum outro programa que você já tenha para trabalhar com dados. Então, aqui já está um problema de ordem um pouco mais técnica, né? E que muitas vezes você não vai conseguir resolver só utilizando um software que você já tenha instalado. Você vai ter que criar um software específico para fazer isso. No caso desse programa que eu fiz para converter os dados, o código dele está disponível no GitHub. Então, você pode baixar, instalar e usar esse código para fazer essa conversão. Eu também disponibilizo os dados já convertidos, caso você não queira fazer esse processo de instalar o software, baixar os dados e converter na sua máquina, porque demora em torno de umas três horas fazer esse processo inteiro. Bom, aqui a gente tem algum outro exemplo que, apesar do dado já estar estruturado num formato, que é um formato que consegue ser aberto por um software de planilha, o dado não está padronizado, ele está muito disperso. E isso acaba dificultando também o acesso a esses dados. Então, por exemplo, no caso aqui, eu estou mostrando o Conselho Nacional de Justiça, em que a gente consegue baixar as planilhas que têm os salários dos magistrados para cada tribunal. Mas são 90 e poucos tribunais, e para cada mês você tem uma planilha para cada tribunal. Então, se você quiser baixar os dados de um ano, você vai ter que baixar aí um pouco mais de mil arquivos. São mil planilhas. Essas planilhas até seguem algum padrão, mas não é um padrão, assim, muito rigoroso. Em alguns casos, tem alguns tribunais que fogem um pouco desse padrão. Então, você tem que, enfim, fazer aí algumas tarefas relacionadas a padronizar esse dado antes de conseguir consolidar os arquivos. Então, a gente tem aqui dois problemas. O primeiro é baixar uma quantidade razoável de arquivos. E o segundo, depois de baixado, como eles não estão 100% padronizados, você tem que padronizar, fazer o processo de padronização. E com isso daqui, a gente consegue, obviamente, usar de programação para automatizar esse processo. Bom, aqui tem um outro exemplo, que é justamente aquele caso lá da Bahia, do Inema, em que os dados de vulnerabilidade estão disponíveis em PDF. Então, nesse caso aqui, apesar do dado estar disponível no site, eu consigo lá baixar. Além de serem muitos dados, o dado está num formato que não é estruturado. Ou seja, eu não consigo pegar esse PDF e rodar uma fórmula ali, fazer um filtro. Não consigo fazer isso facilmente. Por quê? Porque o PDF é um formato que não tem uma estrutura de uma tabela como, por exemplo, uma planilha que está disponível em CSV ou em CLSX ou em ODS, que são formatos utilizados por softwares de planilha eletrônica. Então, nesse caso, apesar da gente conseguir, olhando para esse PDF, entender que isso daqui é uma tabela, a forma como esse dado está armazenado no padrão, no formato PDF, não permite que esses softwares de planilha abram como se fosse uma tabela. Então, o PDF foi feito justamente para a gente ver, para que a apresentação da informação seja bonita e tudo mais, mas ele não é um formato que guarda informações, metadados, estruturados. Então, não é um formato para compartilhar dados. E aí, obviamente, a gente vai ter N problemas com relação ao acesso a esses dados, caso a gente precise, por exemplo, da série histórica, que envolve converter mais de 1.500 PDFs. Bom, só para ficar claro essa questão, com relação ao formato técnico dos dados, a gente tem essa classificação que está disponível nesse site, 5 Star Data, e a gente tem aqui uma escadinha em que o dado vai ganhando estrelas conforme ele vai melhorando a sua qualidade. Então, esse dado do Enema, por exemplo, ganharia uma estrela só porque ele está disponível. Ele está disponível em PDF, então ele vai ganhar uma estrela só porque ele está disponível. Como ele não está no formato estruturado, ele fica só com essa estrela. Se por acaso o pessoal do Enema resolver disponibilizar as planilhas em XLS, que é um formato utilizado pelo Microsoft Excel de planilha, já é um formato estruturado, aí ele ganha outra estrelinha. Por quê? Porque aí, estando nesse formato, eu consigo já fazer um filtro, uma fórmula, eu consigo muito facilmente manipular esse dado. Não tem nenhuma etapa aí de extração de dado que eu tenha que fazer do PDF. Mas o XLS é um formato proprietário. Foi criado pela Microsoft, não é um padrão aberto que qualquer software consegue abrir. Então, ele fica só com essa segunda estrela. Se eu, por exemplo, se o Enema, por exemplo, disponibilizasse os dados em CSV, como o CSV é um padrão aberto, daí ele ganha essa terceira estrela. Então, dependendo do formato em que o dado está disponível, você vai ter um trabalho maior ou menor para trabalhar com esses dados. E eu não vou nem entrar nas questões aqui da quarta e da quinta estrela, mas a ideia é justamente essa. Dependendo de como disponibiliza um dado para você, você vai ter mais ou menos trabalho. E se o dado está disponível de uma qualidade ruim, para que você tenha menos trabalho, é importante que você saiba utilizar algumas ferramentas, alguns softwares e saiba criar alguns programas para justamente conseguir diminuir o tempo de conversão, de extração desses dados, limpeza e tudo mais. Bom, eu costumo listar os problemas de usabilidade dos dados, para ficar aqui de maneira um pouco mais conceitual e genérica, em quatro. O primeiro tem justamente a ver com o formato, essa qualidade técnica dos dados. O segundo tem a ver com a dispersão. Mesmo que o dado, por exemplo, do Enema estivesse em CSV, seriam 1.500 CSVs que eu teria que baixar. Então, isso também dificulta, por exemplo, pessoas que não sabem programar, a acessarem esses dados. O dado está disponível, está no formato aberto, mas você demora um tempo muito grande para baixar tudo, porque são muitos arquivos diferentes e fazer isso manualmente acaba atrapalhando. Para resolver isso aqui, o ideal seria que o Enema, por exemplo, disponibilizasse um arquivo CSV com histórico inteiro desses dados. E aí, com um download apenas, eu conseguiria já ter acesso aos dados completos. Bom, tem uma outra questão que tem a ver com a quantidade de dados. Então, quando a Receita Federal liberou a primeira vez os dados dos sócios, a gente baixou lá o arquivo, converteu, e daí, no final, tivemos 18 milhões de sócios. Essa quantidade, mesmo que estivesse em um arquivo CSV, você não conseguiria, por exemplo, abrir no Excel, no Google Spreadsheets, ou no LibreOffice Call, por exemplo. Então, por quê? Porque esses softwares foram feitos para trabalhar com planilhas pequenas, no máximo de até um milhão de linhas. E daí a gente tem um problema aqui que tem a ver com o letramento de dados. Tem a ver com, por exemplo, a capacidade da pessoa de utilizar um software um pouco mais avançado para trabalhar com essa quantidade grande de dados. Então, nesse caso, eu teria que usar, por exemplo, um software de banco de dados, seja o DB Browser for SQLite, o Postgres, o MySQL, enfim, algum outro programa que consiga lidar com essa quantidade grande de dados, mas que não é um programa, digamos, feito para leigos, é um programa um pouco mais avançado nesse trabalho com dados. E, nesse sentido, o que a gente poderia ter, em termos do governo, de ajuda para resolver esse problema da quantidade de dados? Disponibilizar a possibilidade de fazermos filtros em sites de portais de transparência, por exemplo. Então, o portal da transparência do governo federal é um exemplo muito bom disso. A gente pode entrar lá em transparência.gov.br, tem algumas bases de dados que têm milhões de registros, por exemplo, os gastos diretos do governo federal. Daí lá, nessa parte de pagamentos, a gente consegue filtrar por CNPJ, a gente não precisa baixar a base de dados completa, que tem centenas de milhões de registros, a gente consegue filtrar só pelas informações que a gente quer, e aí, caso a gente queira baixar só aquele recorte, a gente consegue baixar uma planilha só com aquela quantidade menor de dados que já tem os filtros que a gente quer. Se isso não existisse, se, por exemplo, a gente quiser acessar uma quantidade muito grande de dados em um outro portal que não tenha essa funcionalidade, daí a gente teria que recorrer justamente a esses outros softwares para trabalhar com essa quantidade muito grande de dados. Bom, tem uma outra questão que tem a ver aí com a regra de negócio dos dados, que tem a ver com o domínio da área específica em que aqueles dados foram publicados. Por exemplo, existem alguns termos nos dados publicados pelo TSE das eleições que não estão explícitos sobre o que é aquilo. E pode parecer besteira se você já trabalha com esses dados e é um conceito relativamente simples, mas para uma pessoa que acabou de chegar e está precisando utilizar esses dados, pode ser que isso seja uma barreira de entrada muito grande. Então, muitas vezes a metodologia de coleta desses dados não está disponível e aí fica muito difícil saber o que a gente precisa ou não fazer em termos de cuidados na hora de fazer um agrupamento, um filtro. Fica muito difícil saber o que a gente pode ou não fazer com esse dado justamente por conta dessa regra de negócio não estar disponível. Então, esses problemas eu... E isso é... Isso é interessante que é uma coisa que vai um pouco além do dicionário de dados, né? O dicionário de dados é uma coisa que, enfim, em alguns lugares a gente já encontra, mas às vezes ele não explica totalmente definições que são de domínio específico, assim, né? Então, tem um dicionário indicando os campos ali, descrevendo, mas não... Para quem não domina aquele tema específico, às vezes fica meio confuso, mesmo assim, né? Exatamente. E muitas vezes essas informações, né? Como é algo muito implícito, né? Aqueles dados ali, além de não estarem no dicionário de dados, elas também não estão disponíveis em outro lugar, no site do órgão, por exemplo. E só quem tem experiência demais nessa área vai conseguir aí entender, né? O que pode ou não ser feito. Então, esse é um problema que, na minha visão, é um problema que está muito, digamos, escondido, né? No que diz respeito aos dados, que muitas vezes, muita gente não sabe, né? Que isso acontece, mas isso acontece bastante e acaba fazendo com que o processo de análise desse dado, mesmo que ele esteja consolidado, no formato aberto e tudo mais, ainda assim, a gente vai ter uma dificuldade para analisar esses dados. Nessa parte, obviamente, do domínio, a gente não tem muito o que fazer tecnicamente, né? Aí a gente teria que, por exemplo, usar a lei de acesso à informação, cobrar os órgãos para que eles disponibilizem essas informações. Então, o que eu queria mostrar com isso daqui tudo é que existem aspectos técnicos e não técnicos com relação ao trabalho que você vai ter na hora de analisar um dado. E eu vou focar, obviamente, nos aspectos técnicos que a gente consegue automatizar aqui nessa apresentação. Bom, algumas soluções aí mais genéricas, né? Que contemplam, inclusive os aspectos não técnicos só para ficar listado aqui. Um é a questão da educação tecnológica. Então, se mais gente aprende a usar ferramentas que, por exemplo, conseguem lidar com uma quantidade muito grande de dados ou essas ferramentas que vão automatizar o processo, a gente tem mais gente conseguindo acessar esses dados, né? Por mais que os dados ainda estejam num formato ruim, com a qualidade ruim, se mais gente sabe utilizar essas técnicas, melhor. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? A educação tecnológica. Tem um processo que eu chamo de libertação de dados, que aí é quando alguém voluntariamente vai lá, cria um programa ou desenvolve, enfim, alguma forma de pegar dados que estão dispersos em formatos fechados e transformar isso tudo em um arquivo, né? Com esses dados já num formato consolidado. Esse processo de libertar os dados, né? De tirar os dados em formatos fechados e consolidar, limpar tudo, ajuda muito para que pessoas que não têm essa habilidade de criar programas consigam acessar esses dados de maneira mais rápida. E foi justamente o que aconteceu com o caso da vulnerabilidade lá da Bahia. O arquivo CSV que a gente criou, que o programa, na verdade, que eu desenvolvi, criou, resultante do download e a extração desses 1.500 PDFs, esse CSV está disponível para qualquer pessoa baixar. Então, você consegue baixar um único arquivo, abrir no seu software de planilha eletrônica e analisar esse dado sem precisar baixar nenhum PDF, sem precisar converter nada, porque eu já fiz esse trabalho, já criei o programa, já rodei o programa e já disponibilizei o dado consolidado. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é melhorar as ferramentas que a gente já tem. Então, por exemplo, será que não seria legal criar um software de planilha que conseguisse lidar com a quantidade maior de dados? E aí, para isso, a gente pode usar software livre, que é uma maneira de desenvolver software colaborativa e, enfim, melhorar as ferramentas que a gente já tem hoje é justamente um exemplo disso. Dando um exemplo mais prático aqui, só para vocês saberem, um caso do mundo real. Durante o curso que a gente deu sobre introdução ao jornalismo de dados, eu apresentei uma ferramenta que é a software livre para trabalhar com base de dados. E aí, a gente usou lá os dados das eleições, que tem milhões de registros de candidatura, gastos de campanha e tudo mais. Desculpa, declaração de bens das candidaturas e tudo mais. No meio do curso, a gente descobriu um bug nesse software. Daí, eu mesmo fui lá, criei uma issue para o desenvolvedor desse software, falou, olha, tem um bug nesse caso aqui, está acontecendo isso. E aí, ele mesmo corrigiu lá o código e já lançou uma versão nova. Então, a partir do momento que a gente entende que esse ecossistema que a gente utiliza pode ser desenvolvido de maneira colaborativa, a gente também consegue melhorar as ferramentas para facilitar a nossa própria vida. E aí tem a parte não técnica que tem a ver com essa pressão por dados melhores. A gente pode dar visibilidade aos problemas. Eu, por exemplo, sempre que encontro um problema desses, vou lá no Twitter, faço uma thread explicando qual o problema, o que está acontecendo, como que deveria ser, por que isso acaba atrapalhando o acesso aos dados e tal. Então, é importante a gente dar visibilidade porque muitas vezes os órgãos que disponibilizam esses dados não têm a intenção de atrapalhar o trabalho de alguém. Muitas vezes é só realmente desconhecimento técnico e é importante a gente dar visibilidade a isso. E a gente pode obviamente usar a lei dessas informações para fazer pedidos, criar reclamações nas ouvidorias dos órgãos para, de alguma maneira, ter esses problemas solucionados. Esse é um trabalho contínuo que eu tento fazer sempre e é muito importante apesar de não ser nada técnico. Bom, um outro exemplo aqui que eu coloquei foi o curso que eu dei junto com o Pedro Burkos de Introdução à Programação com Python pelo Night Center e inclusive o material está disponível nesse link aqui estão todos os vídeos estão disponíveis ali vocês podem acessar e a gente teve mais de 3.200 alunos que aprenderam a programação e a partir desse momento conseguiram automatizar algumas tarefas nesse trabalho com dados. Um outro exemplo foi justamente esse curso que eu já citei de Introdução ao Jornalismo de Dados em que eu particularmente fiquei responsável por uma das semanas teve o Belisario também teve a Natália Mazotti e o Rodrigo Menegatti como instrutores e nessa semana eu expliquei justamente como que a gente faz para trabalhar com quantidades muito grandes de dados que a gente usou os dados das eleições o material também está todo disponível aqui todos os vídeos os dados que a gente usou para quem quiser acessar é só clicar nesse link.